E olha, nós temos mais estreias para você que acompanha o nosso Piauí Noir. Vamos ao quadro de Olho no Bolso. Todas as terças-feiras vamos bater um papo sobre educação financeira e economia para que você, telespectador, possa se organizar melhor e entender como lidar com o seu dinheiro. Hoje vamos tratar de uma decisão recente do Comitê de Política Monetária do Banco Central em manter a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 10,5% ao ano. E quem vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é o nosso convidado e que assina esse quadro junto com a gente aqui é o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo, bom dia para falar desse assunto de economia, do que move o bolso do nosso cidadão. E a gente já começa falando que a taxa Selic, para quem acompanha a nossa programação, deve estar realmente, gente, o que é isso, Selic? Bom dia, Três, bom dia para quem acompanha Piauí Noir. E o tema econômico, os assuntos econômicos, tem tudo a ver com o nosso bolso, com o bolso da população. E a taxa Selic é uma sigla, mas o que é que isso tem a ver com o nosso feijão com arroz do dia a dia. Tem essa relação. Então a taxa Selic, ela é uma taxa de juros que é referência na economia, através do Comitê Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne e define essa taxa que controla a taxa de juros da economia. Serve para, no caso, controlar a inflação. Lembra-se, quem está nos assistindo, quando a inflação está elevada, qual é o remédio utilizado para o controle da inflação? É aumentar a taxa de juros. E essa taxa de juros serve de referência para o mercado de uma forma geral. Então a taxa Selic, e Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. São mecanismos que o Banco Central tem para o controle da taxa da inflação e a taxa Selic, que no momento está em 10,5%. Isso é algo positivo? Isso é algo negativo? Então lembrando também que até o ano passado a taxa de juros estava a mais de 13%. Ela veio caindo. Por que ela veio caindo? Porque a inflação caiu, mas ela foi mantida em 10,5%, que ainda é uma taxa de juros elevada. Então o fato dela ter regredido é importante, mas o fato de ela estar ainda em 10,5%, ainda isso tem um custo muito elevado para o Brasil e para o consumidor também, quando vai fazer um financiamento, porque ela é referência para a cobrança dos juros em tudo que é financiado, em tudo que tem um custo de captação de recursos. Vamos ver na tela justamente algo relacionado a isso. Por que essa taxa Selic, na tela para você, foi mantida em 10,5%? Esse é o questionamento. Então, por que o Comitê de Política Monetária resolveu manter em 10,5%? Aí o Comitê analisa todo o cenário econômico lá fora do Brasil, no mundo, a questão da inflação interna, as projeções de uma forma geral, e aí existe uma instabilidade lá no mercado internacional, porque na economia é tudo muito sensível. Qualquer, como eu sempre disse, qualquer fala de uma autoridade importante, sanções comerciais, então qualquer pensamento que leve a projeções negativas, isso já cria um cenário que pode projetar desequilíbrios, incertezas. Então, as incertezas quanto ao mercado internacional, a questão do Brasil também. O Banco Central colocou a questão do risco fiscal, a própria preocupação com a inflação de alguns itens, mesmo a inflação estando controlada, mas essas incertezas, aí, manteve-se a taxa de juros em 10,5%. Certo. Nós temos mais uma pergunta na tela para você, que acompanha a nossa programação. Olha só, a taxa de juros elevada impacta negativamente nos investimentos produtivos? Esses que estão ligados diretamente à nossa mesa, né? Isso. Ao nosso bolso. Os investimentos. Vamos pensar um pequeno empreendedor, um microempreendedor individual, ele precisa, ele não tem o dinheiro para fazer uma ampliação da sua atividade. Ele precisa ir a um banco, a uma financeira, captar recursos. E se a taxa de juros está elevada, vamos ver aqui, fazer um exemplo, ele precisa de mil reais. Se ele vai pagar uns juros de 15%, 10% ao ano, ao mês, aliás, desculpa, ele é um exemplo, ele iria pagar aí, se ele for pagar 15%, no exemplo que a gente está dando, ele iria pagar 150 reais de juros. Se o juros está a 5%, ele iria pagar só, no exemplo, de mil reais, 50 reais. Então, se os juros, a taxa básica de juros está elevada, isso impacta diretamente na captação de recursos por parte dos empresários, quem quer investir, e torna o dinheiro mais caro. Então, isso não é bom para a geração de emprego e renda. Então, tem esse impacto, quanto maior os juros, maior o impacto para a economia, porque a finalidade é controlar a inflação, como eu disse anteriormente, então, retrai a atividade econômica, as pessoas consomem menos, e aí começa-se a ter essa pressão para a redução da inflação. Mas tem esse efeito colateral de taxa de juros elevada impactar nos investimentos produtivos. Estou aqui aprendendo juntamente você, telespectador. Nós temos mais uma pergunta na tela para o consumidor. Realmente, qual o impacto da Selic na rotina do dia a dia? Então, a gente pode citar aqui a questão, o cidadão quer comprar um automóvel, quer financiar um automóvel, financiar uma casa, um apartamento. Então, a taxa de juros elevada impacta também nas taxas de juros que são cobradas pelo mercado. Então, se torna mais caro financiar algum bem. Tem esse impacto dos juros, e um impacto maior no custo de se adquirir um bem. Já que você não tem o dinheiro para comprar à vista, você vai o quê? Vai financiar. E quanto maior a taxa de juros Selic, ou ela alta, isso impacta nesse contexto. Claro que aí o mercado busca outras formas de atrair o consumidor, determinados incentivos, para que possa tentar minimizar esses impactos negativos de uma taxa de juros elevada. Então, a relação, mais uma pergunta, a relação é muito clara, né? Isso entre a inflação e a taxa Selic. Existe uma relação muito óbvia aí. Isso, porque se a inflação começa a subir, preço do arroz, da carne, do feijão, do óleo, dos itens que são pesquisados pelo IBGE, pelos institutos que fazem as pesquisas, então, a partir do momento em que esse índice de inflação começa a elevar, qual é o remédio que vai ser utilizado? É elevar a taxa de juros. Se a inflação controla, a taxa de juros cai. Então, elas têm relação aí, caminham juntas e a taxa de juros, ninguém quer inflação, né? Porque o custo de vida já é elevado. Então, e aí você tem o custo de vida elevado, precisa-se ter medidas para reduzir isso e tentar buscar o equilíbrio para o bolso do consumidor. Para a gente finalizar aqui, é importante a gente saber, essa taxa, ela ainda está elevada? 10,5%. 10,5% consideramos ainda uma taxa elevada que torna pesado o custo para o consumidor, como eu citei, no exemplo, financiar um carro, financiar uma moto, financiar um imóvel, a captação de recursos para investimentos, então, ela é ainda uma taxa de juros elevada. É isso, a gente agradece demais a sua participação, conto com o senhor aqui todas as terças-feiras, tirando essas dúvidas, é importante o nosso telespectador, o consumidor, ter conhecimento realmente do que é a economia e como isso impacta na rotina do dia a dia. Muito obrigada. Agradecemos, esperamos ter colaborado com as orientações e esclarecimentos sobre o tema. Esse foi o nosso De Olho no Bolso.